A Palavra de Deus é essa luz que ilumina os nossos passos nessa caminhada que começa aqui na terra, mas se conclui lá no céu. Céus novos e terra nova. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza de fé. Nossa vida não se resume a essa vida aqui. E com essa certeza no coração, vamos hoje fazer o estudo do livro do Apocalipse, um livro que nos enche de esperança. Vamos estudar o capítulo 9 e com essa leitura, com esse capítulo 9 no coração, com toda a mensagem do livro do Apocalipse, nós queremos começar a nossa caminhada aqui, mas sabendo que ela conclui que ela termina no céu. Somos cidadãos do céu. Com essa certeza começa para mim e para você mais um programa A Bíblia no meu dia a dia. Seja muito bem-vindo meu irmão e minha irmã aqui à minha sala onde eu faço estudo da Bíblia, estudo da Palavra de Deus junto com você. Eu aqui, você aí e nós dois juntos na presença de Deus caminhamos. Vamos começar o nosso estudo com a oração pedindo a força de Deus, a força do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos lá? Livro do Apocalipse. Esse livro maravilhoso. Estamos fazendo estudo diariamente nessa nova etapa. Livro do Apocalipse. Que beleza poder descobrir tanta riqueza nesse livro. Que não é para meter medo na gente. Não é o livro para assustar. É o livro para nos colocar para cima. Encher o nosso coração de esperança. Capítulo 9. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e do poço do abismo saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça que saía do poço. Da fumaça espalharam-se gafanhotos sobre a terra e receberam um poder igual ao dos escorpiões da terra. Foi lhe dito que não danificasse a vegetação da terra, nem as ervas, nem as árvores, mas somente as pessoas que não levassem na fronte a marca do selo de Deus. Não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante cinco meses. E a dor que causavam era semelhante à dor da picada do escorpião quando morde alguém. Naqueles dias as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos tinham a aparência de cavalos preparados para a guerra. Levavam na cabeça coroas que pareciam de ouro e as caras deles pareciam rostos humanos. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres e os seus dentes eram como os dos leões. Tinham couraças como couraças de ferro. E o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros e cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como os escorpiões, com ferrões. E na sua cauda estava o poder de atormentar as pessoas durante cinco meses. Tinham por rei o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon, em grego Apolion. Passou o primeiro ai, mas depois vem ainda outros dois ais. O sexto anjo tocou e eu ouvi uma única voz vinda dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. A voz dizia ao sexto anjo, aquele que segurava a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram algemados no grande rio Eufrades. E foram soltos os quatro anjos que estavam com a hora, o dia, o mês e o ano, marcados para matar a terça parte da humanidade. O número das tropas de cavalaria era de vinte mil vezes dez mil. Eu ouvi bem o seu número. E na minha visão vi os cavalos e os cavaleiros do seguinte modo. Tinham couraças de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leões. E de suas bocas saiam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade morreu por causa dessas três pragas. O fogo, a fumaça e o enxofre que saiam das bocas dos cavalos. Eu quero fazer uma pausa aqui e perguntar ao nosso biblista Denis Duarte. Denis explica para nós aqui no versículo 18. Fala que a terça parte da humanidade morreu por causa dessas três pragas. Que são exatamente o fogo, a fumaça e o enxofre. Que saiam das bocas desses cavalos. Minha pergunta é a seguinte Denis. Essas pragas, essas três pragas que são citadas aqui no versículo 18. Elas têm alguma relação com aquelas pragas do Egito? Com as dez pragas que são citadas lá no Egito? Tem algo a ver? Tem alguma relação? Explica para nós, esclarece aí por favor meu irmão. Por que que aparecem então esses textos que nos fazem lembrar de outros textos? Como é o caso dessas pragas do capítulo 9. As pragas também do capítulo anterior que nos fazem lembrar aí das pragas do Egito, por exemplo. Isso é muito comum na Sagrada Escritura. Essa intertextualidade, essa ligação entre os textos. Precisamos entender que Antigo e Novo Testamento tem a mesma importância. Pois ambos são a revelação de Deus pra nós. E que existe essa dependência literária. Essa dependência ou ligação dos textos acontece por algo chamado de tradição literária. Ou seja, um texto explica o outro ou um texto nos faz compreender melhor o outro. Vou dar um exemplo que está dentro do próprio livro do Apocalipse, lá no capítulo 13. Lá, o autor do texto diz que viu uma fera e que essa fera tinha boca de leão e pata de urso. Bicho estranho, né? Basta nós irmos em Provérbios, capítulo 28, pra entender isso. Lá, o povo dizia o seguinte. Olha, sob nós está um rei muito mal e esse rei nos massacra. Ele faz como um leão faz com sua boca para pegar a presa. E ele faz como um urso faz com a pata para pegar também a sua presa. Ou seja, esse rei era chamado de boca de leão, pata de urso. Então, quando nós lemos isso lá no Apocalipse, nós temos certa dificuldade pra entender. Mas o povo que recebeu primeiro esse texto já conhecia essa tradição de chamar as pessoas más, maldosas, que massacravam o povo sofrido de boca de leão e pata de urso. Por isso que nós precisamos sempre entender essa ligação entre os textos. Denis, mas como é que eu resolvo isso na minha vida? A sua tradução já te ajuda. Veja que nos textos bíblicos, nas nossas bíblias, nós temos notas de rodapé ou notas laterais indicando outros textos bíblicos. Por isso que a gente precisa sempre consultar. Quando a nossa bíblia, a gente está lendo um texto aí do Apocalipse, ela nos aponta para uma nota de rodapé ou uma nota lateral. Para um texto lá do Antigo Testamento, por exemplo, nós precisamos ir lá consultar para entendermos melhor isso que estamos lendo no livro do Apocalipse, como é o caso dessas pragas. Apocalipse aparecem muitas vezes aí no livro do Apocalipse, mas estão remetidas aí a textos, geralmente, do Antigo Testamento. Assim, fica mais fácil entendermos o nosso estudo bíblico e conhecermos melhor a Sagrada Escritura. Muito obrigado, Denis, pelo seu esclarecimento. Que bom, né? Você tinha essa dúvida, eu também tinha. Estamos agora devidamente esclarecidos. Vamos prosseguir com o nosso estudo da palavra, versículo 19. Mas isso é muito sério. Bom, concluímos a leitura do Apocalipse, capítulo 9, livro do Apocalipse. Esse capítulo 9 é interessante porque eu, pelo menos, não encontrei aqui nenhum princípio eterno, nenhuma promessa e nenhuma ordem. Isso acontece, viu? Não fica desesperado, não. Às vezes acontece de você fazer o estudo bíblico e não encontrar, naquele determinado capítulo, uma promessa, um princípio eterno, uma ordem de Deus. Não precisa desesperar, não. Porque a palavra de Deus é muito rica de promessas, de ordem, de princípios, mas, às vezes, quando acontece isso, o importante é ficar com a mensagem. E é isso que nós vamos ficar agora. O que Deus falou no seu coração? Nessa passagem tão enigmática, com tantos sinais, esses simbolismos todos, desses raios, dos anjos, dessas três pragas, para mim ficou muito forte, eu partilho com você, esses minutinhos que faltam para encerrar o programa, me chamou muito a atenção esse versículo 20, que fala que depois de tudo isso, de todas essas pragas, mesmo assim, aquela gente não se converteu das obras de suas mãos. Coração duro, não se converteu. Não deixaram de adorar os demônios, ídolos de ouro e de prata. Não deixaram, se converteram de seus homicídios. Dureza de coração. Então eu fico com essa mensagem. É um alerta de Deus. É preciso mudança de vida. Muitas vezes os acontecimentos da nossa história, por mais dolorosos que sejam, neles há um aprendizado. Há uma lição de Deus para nós. Temos que aprender com a vida, com os fatos da vida. É isso que eu vou anotar agora aqui. Deus falou no meu coração isso. Preciso me converter. Preciso converter, mudar de vida. Mudar de vida. E mudar como? Mudar a partir daquilo que também me acontece. Os fatos, os acontecimentos da minha vida também precisam ser para mim, precisam ser para a minha vida motivo de conversão, combustível de conversão. Me levar a essa mudança de vida, a essa santidade. A partir daquilo que também me acontece. Eu não mudo de vida apenas com aquilo que eu rezo, eu não mudo de vida apenas com aquilo que eu canto, com aquilo que eu ouço, mas com aquilo que eu vivo também. Até com os fatos dolorosos. Não posso manter-me duro de coração. Isso é muito sério. Então eu vou ficar aqui, meu irmão. Chegou o final do tempo do nosso programa, eu vou continuar aqui com as minhas anotações. Mas fica muito forte no meu coração isso. Preciso converter-me. Não posso ser duro de coração. Para você, o que Deus falou para você? Anota aí. Anota no seu caderno de estudo, tá bom? É muito importante anotar. Me despeço de você. Deus abençoe o seu estudo da palavra. Prossiga aí, escutando a voz de Deus. Forte abraço e até o próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia no meu dia a dia.